O primeiro congresso da Andifes é uma oportunidade excelente para mostrar à sociedade as inúmeras ações e reflexões promovidas pelas instituições federais de ensino superior. A UFMS se junta a essa grande rede de compartilhamento de ideias e soluções, porque acreditamos no papel e na missão social da Universidade Pública, gratuita, de qualidade e inclusiva. Nesse momento, a sociedade espera de nós o retorno do investimento público realizado. Somos centro de excelência, referente de ensino, pesquisa, extensão, inovação, empreendedorismo e de atenção aos nossos jovens estudantes. Nossa equipe de professores, técnicos e estudantes são protagonistas do enfrentamento desse grande desafio mundial. Estamos trabalhando diariamente em diversas frentes. O congresso da Andifes vem para fortalecer as iniciativas, as boas práticas e a troca de experiências e sucesso, que podem apontar soluções efetivas em seu momento da pandemia e para o futuro da educação superior no Brasil e no mundo. Uma nova realidade exige de todos nós. Entendimento e esforço coletivo é fundamental para construirmos novos caminhos da Universidade Brasileira, sem perder a sua essência e sua história. Participe do primeiro congresso da Andifes.